Cara, competir foi um mês atrás. A gente realmente decidiu. Na verdade, a gente acompanhou o Muraes no Olímpio. Aí eu comecei a fazer uma dieta um pouco mais amarrada desde aquela época. Fui limpando o físico. Aí quando a gente voltou de lá, continuei limpando o físico. E aí de repente o pessoal daqui, o Dona, mesmo você, os outros atletas começaram a incentivar. Falaram, pô ninja, porque você não pega um campeonato. Tá com o físico muito bom. A gente foi vendo que realmente tinha sido construído nesse tempo. Música 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 Realmente o treinamento é isso. É isso que realmente vocês veem sempre, né? Você mais do que ninguém, né Braguinha? Você vê que isso daqui que eu faço, a progressão de carga, de trabalho, a intensidade dos treinos, ela não é somente pras câmeras, né? Eu faço isso no meu dia a dia. Realmente minha paixão, ela tá dentro da sala de peso. E o trabalho foi sendo feito constantemente. A única coisa que aconteceu realmente foi dar uma limpada no físico, pra poder ver o que tinha por baixo. E tinha bastante coisa. E aí a gente resolveu realmente colocar em prova. Música 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 É cara, tipo, na verdade, é o que eu falei pra você. Quando a gente chega na finaleira, é muito fácil você entrar nesse parafuso de poder entrar naquele nível de falar, putz, eu tô sofrendo, né? De vitimismo. Quando você entra no vitimismo, cara, é só ladeira abaixo. Tô comendo pouco? Pô, tá cansativo? Tô dormindo mal? Tô suando muito à noite? Ah, eu vou treinar menos? Porque todo mundo tá falando que, tipo, todo mundo faz assim. É muito fácil você entrar nesse parafuso, né? Só que, cara, você tem que tirar da sua cabeça que isso é um sofrimento. Não é um sofrimento. É um sacrifício. O sacrifício existe. Mas o sacrifício nada mais é do que um intervalo entre o sonho e o objetivo, tá? Você tem que estar disposto a passar por ele. Agora, se for passar por ele meia boca, o resultado vai ser meia boca. Se você enche o tanque de uma Ferrari e pisa fundo, ela vai numa velocidade, certo? Se você coloca 10 reais só na Ferrari e pisa fundo, ela não vai na mesma velocidade. Você vai por menos tempo, né? Então você tem que ter isso na cabeça. Entra com isso na sua mente. Cara, descansa mais entre as séries, mas não se deixa levar pelo vitimismo. Essa é a parte que entra no mindset. É nesse momento que você tem que ter fome. Pô, você tá em coaching. Cadê a fome? Não é? Não é o momento que tem que ter fome? É fome de peso também. Não é fome só de besteira. De comer. Ai, quando acabar, eu vou comer tal coisa. Né? Tem que ter fome de ferro. Fome de vitória. Não é o momento que você tem que ter fome. Parece até que é arrogância, mas longe disso. Realmente, para mim, quanto mais difícil, mais satisfatório. Porque é o que eu falei antes, o sacrifício. O lance é o sacrifício. Eu gosto muito do sacrifício. Porque eu sei que a glória é maior. Quanto maior o sacrifício e você vencer ele, mais forte você vai se tornar. Então, quanto mais for meu passo, mais feliz eu fico. Entendeu? Eu venho treinar com mais garra. O exercício que eu não quero fazer é o que eu vou colocar primeiro no meu treino. Entende? O dia que eu não faço, que eu acordo sem vontade de fazer card, é o dia que eu levanto da cama e a primeira coisa que eu faço no meu dia é o card. Geralmente eu faço de tarde. Não, eu levanto porque eu já não quero fazer. Então, eu já vou fazer agora. Cara, é uma coisa que me traz uma satisfação muito grande. Entende? É como se tivesse uma batalha constante de... Cara, o único rival que você tem na sua vida é você. E essa vozinha que tem na sua cabeça, falando, putz, hoje não, não, pô, menos. Esse é seu rival. Quando ele fala comigo, Eu atropelo ele na hora, entendeu? Porque é isso. É sobre isso. Né? Conquista. Você... É... Se superar todos os dias. Sim, eu vi que... Eu consigo ir mais longe do que eu imaginava. Em termos de físico, de poses, tá? Alguns detalhes que a gente foi ajustando, melhorou muito a imagem, sabe? Aquele jogo que realmente é o bodybuilding, que é o fisioterismo no palco, tá? É que nem eu falei pra você. O meu amor, minha paixão mesmo, tá dentro do que eu falo de peso. Então, eram coisas que eu não dava muita atenção, né? A parte estética, a parte de mostrar os pontos fortes, saber posar bem. E eu tive um auxílio muito grande do Diego, né? Nosso mestre em poses. E ele foi me passando umas coisas assim, e virou uma nova chave, né? É legal isso, Cris. É realmente como você falou, sempre aprende umas coisas. É uma constante de viraduras de chave. E você nunca vai saber tudo. E eu sei que, tipo, o ano que vem, sei lá, o próximo campeonato agora, vai ter uma chave nova que eu vou virar. E eu tô ansioso pra descobrir qual é. E aí 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 A gente sabe que realmente tem mais dois dias só de treino, o resto são poses, trabalho de alongamento, mobilidade, sempre é muito bem-vindo, né, pra encaixar realmente muito bem as poses e descansar a cabeça, cara, porque realmente a única coisa que pode afetar nesse momento, mudar o planejamento, porque tudo que foi construído ali certinho é uma cabeça fora do lugar, né. Então, relaxa, joga um videogame, vê um filme, faz o que você curte, fica com sua família e aproveita o processo, porque agora é só acolher, né. O que o pessoal pode esperar de um dia nos palmos, então, em relação a um dia depois? Cara, pode esperar tomar um susto, né, um susto no bom sentido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho